Meus amigos da Transamérica, pois é, a equipe do Atlético Paranaense perdeu aqui na Arena da Baixada para o São Paulo pelo placar de 1x0, o Furacão não jogou bem, criou muito pouco e o Tricolor do Morumbi aproveitou. São Paulo também não criou grandes oportunidades, mas foi mais competente quando teve a chance e conquistou segunda vitória aqui na Arena da Baixada. O ano passado o São Paulo havia vencido, quebrando um tabu de 36 anos sem vencer por aqui. O Atlético era comandado pelo Fernando Diniz e agora, no comando do Thiago Nunes, o Atlético volta a perder para o São Paulo dentro de casa no Campeonato Brasileiro. O Rubro Negro perdeu a chance de se aproximar do G6. Tinha a possibilidade de assumir a sétima colocação com este resultado, fica um pouco mais distante do G6, mas é claro, tem muito campeonato pela frente e o Rubro Negro vai em busca dessa vaga na Libertadores da América através do Brasileirão. O próprio técnico Thiago Nunes falou a respeito disso, né? Ele tem colocado aquilo que entende ser a força máxima do Atlético exatamente porque pensa em buscar uma vaga na Libertadores através do Brasileirão. Neste jogo o treinador não utilizou o Marco Rubem de início, ele entrou no segundo tempo, no intervalo do jogo. O Marco Rubem ficou no banco de reservas, o Thiago tem buscado alternativas para melhorar essa força ofensiva do Atlético. Só que, de novo, não funcionou. O time criou menos do que está acostumado a criar e, dessa vez, não conseguiu marcar. O Atlético volta a campo no sábado, 19h, lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, diante da equipe do Grêmio Tricolor Gaúcho, dessa vez pelo Brasileirão. É isso aí do furacão que, repito, perdeu para o São Paulo na noite desta quarta-feira, aqui na Arena. Transamérica Transamérica Transamérica